E aí Rogério, qual que é daquele maluco ali? Vixe, só tô vendo, o cara tá do outro lado, sente banda molecada Nada de surdo, não dá um trampo, nada de grego, então nada pra me oferecer Tô vendo aquele maluco pagar pra mim qual é, eu tô ligado, eu sei o que ele quer Me ver coçar o bolso pro rateio, me seduzir com o amargo do veneno Pra me ver no sereno longe de casa e assistir a minha vida escorrer pela privada Pro sistema da descarte sorrir, haha, mais um ponto pros polícia daqui aí Quantos morrem não importam nessa vida, sem o consolo que meu povo não encontra na bíblia A vida bandida de cão, depressão, o governo pede bis a nossa destruição Pros irmãos tipo eu e você o que resta, o básico não existe, a vida não presta A molecada tá lá na lama, jogando o futuro no bar, no fimperama Tem outros na cama, dormindo até umas horas, pra pagar de gatão na escola Demora, essa é a vida que inimigo manipula Aos poucos te seduz e prepara sua sepultura Pois na fissura você se transforma, um monstro se cria de várias formas Mas a hora que a mãe espera a porta se abrir, com medo de que antes do tempo tenha que se despedir A violência explode aqui, sem fim, o mano ali não tem nada pra oferecer pra mim Entenda você, como e porquê? Nada pra oferecer 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 Eu vejo a função passar na mesma direção Um sobe e desce, na ponta do escadão eu te ouvi A droga chegar de carro zero, tipo um conversível, um bico estranho de terno Não era mano daqui, eu tô ligado, o povo não tem acesso a importado Moleque com menos de 15 tá lá, ele não conhece a bíblia, não dá pra aguentar Quero revanche, mais uma chance pra ouvir Ele crescer, estudar, se converter a Deus Esse é o futuro que aqui não vejo A luz vem de um beco, o isqueiro aceso A revolta que cresce no peito, não sabe o que é o amor, não sabe seus direitos Da função ali, quem vai sobrar? Um matando o outro, por pouco, por nada Se destruindo na quebrada, sem enxergar o ódio e o rancor Impede de Deus operar Minha família vale mais do que a loucura Que custa minha vida, que soma menos um na rua Que destrói o meu povo acuado Destino amargo, na mão do diabo Quero ouvir a voz rouca, o choro E nem admitir, minha mãe sofrer sem consolo No fim do soro da vida, carimba minha vida Preciso viver a promessa da bíblia Eu sou o seu apelo, perdão Me livre do inferno, me mostre a salvação Pois o vilão é um só de toda história Injusto no ar, 24 horas Na sua brecha, quem vai de te dominar? Aí não, 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 aí não dá Seja você, entendo por quê O mano ali só tem meu fim pra me oferecer Entenda você, como e por quê? Nada pra me oferecer